O Divino Rufino volta agora a falar de um restaurante, tá num restaurante pra falar sobre o Festival de Comida Debuteco. O que tem de diferente esse ano, Divino? Ô Luares, o Fred Silveira tava falando esses dias que ele desconfia que eu tenho um contrato especial com a Record, que eu só faço matéria de comida. Eu falei, é verdade, Fred, tem uma cláusula lá no meu contrato que fala isso, que eu tenho que estar sempre num bar, num restaurante, na casa de alguém, comendo coisa boa. E olha isso aqui, ô Luares, olha que mesa maravilhosa. É aquela história, né? Goiânia não tem mar, mas tem bar, e muito bar bom. O Festival Bar em Bar é pra celebrar o que a gente tem de melhor, os bares, os restaurantes. Este ano, a 17ª edição, são 400 estabelecimentos de 14 estados participando. Aqui em Goiás, são 48 bares e restaurantes. Começa hoje, então, o festival, vai até o dia 12 de novembro. Tô aqui com o presidente da Brasel Goiás, que é o Danilo Ramos. Daqui a pouquinho, ele vai trazer pra gente as informações sobre o festival. Porque, primeiro, ô Luares, ó, esse pessoal que tá aqui atrás, ó, é todo dono de restaurante e bar. Cada um trouxe um desses pratos aqui, ó. O pessoal de casa tá vendo, ô Luares, esses pratos bonitos, que eu não sei o nome, vou confessar, sou ignorante em questão de gastronomia. Só sei esse aqui, que é a barca de sushi, ó. Esse aqui, todo mundo conhece. Mas, ó, você olha assim e fala, é caro. Não é, gente. Tem prato aqui que vai de R$ 29,90 até R$ 99,90. Dá pra juntar a turma, a galera, a família, os amigos, dividindo pra todo mundo, fica um precinho bom demais. Ó, vou começar por esse aqui, Samuel. Olha que interessante, ô Luares, a apresentação desse prato aqui, ó. É um baldinho, e aqui chutaram o balde, né? Quem que é o responsável por esse prato? Chega aqui, amigo, por favor. Qual que é o seu nome? Flávio. Que prato que é esse aqui? Que petisco que é esse? Qual que é a inspiração? Então, a ideia aqui é fazer uma brincadeira, né? De sair da dieta e chutar o balde e comer um petisco gostoso, né? E esse prato aí foi criado com... É uma croqueta de rabada recheada com queijo sertão servido com a geleia de piqui com abacaxi pra dar aquela, né? Depois que chutar o balde, quero ver quem vai buscar esse balde, hein? Vou chutar agora, viu, Luares? Você me dá licença aí? Vou chutar o balde. Essa geleia de abacaxi com piqui? Foi criado especialmente pro festival esse prato. Se fizer sucesso, vai ficar no cardápio. Ó, vamos ver, hein? É com a mão mesmo que eu fumo, né, gente? Desculpa aí. É lambuzado. Hum! Eu não sei se é porque eu sou muito fã de abacaxi, mas ficou uma delícia essa geleia de abacaxi com piqui. E o croquete também, muito bom. Vou deixar aqui, depois eu vou comer até o fim, viu? Aqui é a barca de sushi, quem que é o responsável? Chega aí, amigo, seu nome? Tudo bem, Leonardo. É o sushi que a Goianada, que come pamonha, também ama, né, comer? Exatamente. São uma barca, né, com 40 unidades de sushi maravilhosas. Quanto que tá custando uma barca dessa aqui, pra galera dividir? É, aceita 59,90. Serve de duas a três pessoas. Tá bom, Prius. Será que eu como também, ô Lolo? Vamos ver. Como é que chama esse pauzinho aqui mesmo? Rashi. Rashi. Vamos ver. Nossa, eu ia pegar esse aqui, não pode, né? Esse aqui é o... Pode? Esse aí não. Ó, nossa. Vai dar certo, hein? Tem que ter um molhozinho. Olha. Divino. Eu pensei que fosse só eu que não dava conta de usar o rashi. Ó, Divino, vai ter a liguinha, né? Eu já chego... Tá quase pegando com a mão, Lolo. Eu já chego logo e eu falo, me dá a liguinha. Me dá o pauzinho aí com a liguinha. Tem o pauzinho com liguinha. Quem não consegue pegar com o rashi, né? Tem a liguinha ali pra dar um suporte. Esse aqui, gente, olha que bonito esse aqui, ó. Vou chamar a Jaldete, que é a dona desse bar aqui, no Marista. Jaldete, como é que chama esse prato mesmo aqui? Olha, esse aqui é um show rata. É um chorizo misturado com uma burrata, sabe? A composição dos dois realmente ficou um petisco de primeira. Pra quem não conhece, o chorizo é uma parte ali da alcatra, é isso? Não, é uma parte do contra filé. Tem chorizo, tem ancho e tem um contra filé. Então, essa é uma parte super macia, que vale a pena. Ela vai ao ponto com um molhinho autoral, um molhinho de chimichurri e uma burrata com o pesto e os tomatinhos cereja. E fazer uma boquinha. Esse aqui eu vou provar com o garfo, né, Jaldete? Vamos ver? Vou provar a burrata, então. Assim, né? É isso? É isso mesmo. Olha. Vamos ver. A carninha fica mais difícil, a gente tem que cortar ela aqui, né? Tá cortadinha? Aí sim, hein, Jaldete? Vamos ver. É, a gente espera até 5 horas da tarde você comendo esse jeito aí. Começando, Cidade Alerta eu entrego, Loares. Fica tranquilo. Vamos acelerar, então. Ó, esse aqui, ó. Quem que é o responsável por esse prato aqui, ó? Como que você chama? Juliane, sou lá do Cateretê. Que prato é esse? Esse é um filé de coxa de frango, com tempero especial da casa, feito na chapa, recheado com queijo e bacon, servido com batatas rústicas e um molho hot sauce, levemente picante. Daqui a pouquinho eu vou provar ele, viu? Deixa eu só acelerar aqui. Esse aqui é interessante, Lolo. Perguntaram pra mim o que que era, eu falei assim, eu acho que é um bolo de milho. E eu quase acertei. Na verdade, é um angu de milho, né? Seu nome? Frito, Jadiris Galvão. É o celular da padoca, esse é um angu de milho frito, e em cima um ragu de coxa e sobrecoxa de frango. Hum, que delícia. Tem uma maionese de pequi. Então a combinação dos três fica muito perfeita, pra quem é goiano, pra quem gosta do tempero goiano, é um prato perfeito. Esse aqui eu acho que dá tempo, hein, Lolo? Vamos ver? Esse aqui eu ponho em cima, né? É isso? Isso, ponho em cima. Ó, ponho aqui em cima, pá. Vem, cortou. Aviãozinho. Hum, que delícia. A expectativa do povo, ó, vocês não tão vendo. Muito bom, gente. Parabéns, viu? Obrigado. Esse aí vai ficar no cardápio, certeza. Muito bom. Aí aqui a gente vem pra... Pro quibe? Quibe, já. Como o seu nome, meu amigo? Bruno, lá da Esquina do Ócio. Fala aí, inspiração. Esse aqui é o quibe alienígena. A última vez que eu fui abduzido, trabalhei numa cozinha lá em Marte, e aí desenrolei esse quibe agora, trouxe pra Goiânia. Você tá fazendo o que aqui no meio da gente aqui? Você é de Marte, então? Não, só fui abduzido uma vez. Eu sou daqui mesmo, é? Aí você trouxe a inspiração pra fazer as frases. Exatamente. Experimenta ele. Vou provar ele rapidinho. Vamos ver. Lolo, você quer que eu leve alguma coisa aí pra você, Lolo? Não. Eu já vou cerrar um... Coisa boa. E aí, Divino, como é que é esse do alienígena aí? Nossa, vai ter que mandar um caminhão lá pra Record. O povo lá já tá assim, ó. Esse aqui, gente, parece que é uma burrata também, né? Seu nome, amigo? Denis. Eu sou da Mora da Casa Pizzaria. Bom, nós, como é uma pizzaria, inspirar a sua italiana, né? A gente quis fazer uma entrada mais leve, que é pra comer um pouco antes de degustar nossa pizza, né? Então é a burrata italiana, molho pesto de manjericão, tomate confit, e acompanhando uma focacciazinha de alecrim com sal grosso. É a entrada, então, pra pizza que tá vindo. Pra pizza que vem depois. Boa. Daqui a pouquinho eu vou provar também, pra finalizar o pastelzinho. Opa, esse aí é o pastelzinho de carne de sol com requeijão morena, aquele lá de Teresópolis, mussarela e um queijinho de quadro frito, acompanhando vinagretes em picante. É inspiração nordestina, ô Danilo? Seu restaurante é, né? De comida nordestina. Sim, inspiração nordestina, mas com alguns sabores goianos, como requeijão morena lá de Teresópolis. Então é uma fusão aí. Danilo, o pessoal que quer saber onde que são os bares, os restaurantes que estão participando do festival, é só entrar no site? Só entrar no site, barembar.com.br, lá tem todos os estados e o estado de Goiás. Então procure lá o estado de Goiás, quem tá no estado de Goiás, veja lá, são quatro cidades, Goiânia, Aparecida, Anápolis e Rio Verde, né? E todas as informações estão lá. Pra quem já é cliente de alguns bares que estão participando, é só frequentar o bar, os garçons já estão bem informados, né? Os pratos, todo mundo já tá bem empolgado com os pratos e tem o nosso guia lá, né? O guia que é distribuído nas casas, tem o triângulo nas mesas, que vai ter as informações dos bares, o local, o bar e o valor do petisco e a descrição do petisco. E aí a pessoa que participa, ó, tem isso aqui na mesa, ó, com QR Code, a pessoa vai lá, abre o celular, entra e avalia, né? A experiência, o prato, não é isso, Daniel? Sim, a pessoa vai lá, avalia, concorre brinde, né? As casas concorrem brinde, o criador do prato, os garçons, né? Parece que tem voucher de 100 reais aí pra você consumir nos bares, nos restaurantes, é isso? Exatamente, tem voucher, é só preencher, vir numa casa participante, preencher o QR Code, pedir o petisco, preencher o QR Code, que vai tá concorrendo os vouchers. No ano passado foi um sucesso com quem ganhou, o pessoal gostou bastante. Ah, quem que não gosta, né? Ó, então vamos lá, começa hoje o festival, vai até 12 de novembro, pode falar, Lolo, eu tô na escuta. Todos os dias ou tem um dia específico das casas que vão oferecer esses pratos? São petiscos criados especialmente pro festival, eles vão tá disponíveis todos os dias nos bares e restaurantes ou tem algum dia específico da semana que você vai poder pedir? O petisco, ele tá disponível durante o funcionamento do bares e restaurante e no guia tem o horário de funcionamento do restaurante. Tem os restaurantes que funcionam todos os dias e tem outros que fecham alguns dias da semana, então é só se informar qual o horário de funcionamento do restaurante que lá vai tá funcionando com o petisco vendendo. Mas por exemplo, se o restaurante abre de segunda a sexta, qualquer dia da semana que eu for eu vou poder pedir um prato desse aqui que vai tá lá disponível. Dentro do horário de funcionamento do restaurante o petisco vai tá disponível. Vamos aproveitar então pra fazer o convite então pro pessoal de casa, tá indo pro bar, reunindo a família, confraternizando e comendo comida gostosa, né Danilo? Então, o tema desse ano, a alegria tá na mesa, é mais um motivo pras pessoas frequentarem os bares e restaurantes. Nós somos um ambiente de comemoração, que as pessoas fazem as datas especiais, confraternizam com os amigos, fazem aquela pausa pro trabalho, que é um momento muito importante na vida das pessoas e que a gente tá com pratos, petiscos autorais, novos e com preços surpreendentes. Então, fica aí o convite a todos a participar da 17ª edição do nosso festival Bar em Bar. Danilo Ramos, presidente da Brasel Goiás, muito obrigado pela entrevista. Pessoal, muito obrigado pela participação, parabéns pelos petiscos, todos maravilhosos. Lolo, vou ficando por aqui, provando aqui o pastelzinho de carne seca com? Requeijão moreno, mussarela e queijo de quadro frito. Tchau, Lolo. Toca o programa daí, que eu tô ocupado aqui, viu? Se deixar, o Divino vai entregar pra Cidade Alerta, nós vamos derrubar o Cidade Alerta, nacional, local, Branquinho não trabalha hoje, Carlos Mago, Fernando Acanjo, porque só tem coisa gostosa, né? E isso é muito importante, um evento como esse, é valorizar, obrigado, viu, Divino, valorizar a gastronomia feita aqui, ingredientes adquiridos aqui, profissionais que sobrevivem aí da vida noturna, dos bares, restaurantes, isso é muito bacana, e estimular a criatividade, isso é muito bom, né? Parabéns aí, vamos dar uma volta aí, gostei de um dos dois aí que eu vou ter que experimentar, viu? Tchau, tchau.